E aí rapaziada do canal, eu sou goleiro, certo rapaziada, tô aqui que tô muito, muito contente mesmo que chegou um pacote pra mim, certo? Tem 5 pés de luva aqui e vou tá mostrando aí pra vocês eu abrindo esse pacote certo rapaziada? É nóis, tamo junto e roda a vinheta aí e vamos lá abrir esse pacote, tamo junto! É isso aí rapaziada, tô de volta aqui e vou tá abrindo esse pacote aqui pra vocês verem, certo? Hoje nós vai direto, sem corte aí e é nóis, vamos lá, o pacote tá aqui ó, um pacote grande, grande mesmo, certo? E vamos que vamos! Vamos lá rapaziada, vejo a hora que tá mostrando isso aqui pra vocês e é nóis! Vamos lá, vamos lá, vamos começar por essa aqui ó, ó, tá aqui a luvinha top, certo rapaziada? É isso, não é isso que eu quero mostrar pra vocês não, tá mostrando aqui ó, uma Wii Sport aqui, uma Absolute Creep aqui outra, aqui outra, o Wii Sport aqui, certo? Top, vamos lá, tá mostrando aí pra vocês aí em primeira mão, mas o que eu quero mostrar pra vocês é essa aqui ó, primeira mão, vou mostrar essa aqui e vamos lá ó, ó! Certo rapaziada aí, que luvinha da Range, ó, luvinha top, daqui uns dias eu vou tá mostrando aí pra vocês, certo? A outra aqui ó, tudo range, vamos lá, certo? Feliz pra caramba, não vejo a hora de experimentar essas luvas aí, deixa eu, tem um papel aqui do fornecedor, vou tirar pra não, pra não comprometer aqui ó, vamos lá! E mais um parzinho aqui, e essa aqui rapaziada, aqui ó, vamos lá, vou abrir pelo menos uma aqui pra vocês, tá dando uma olhada, certo? Vamos colocar essa aqui aqui, vamos colocar essa aqui, certo? E vamos lá ó, nossa, vamos ver essa aqui rapaziada, mostrar rapidinho pra vocês, nossa ó, só pra vocês terem uma ideia, olha, colado, aí rapaziada, veja a hora! Certo? Ó, vamos ver o grip, deixa eu ver, ó, o barulhinho, certo? Top hein rapaziada, é isso aí rapaziada, trouxe aqui pra vocês, tá dando uma olhada aí, é nóis, certo? Depois eu venho pra tá mostrando melhor essas luvas aí, uma, duas, três, Três Quatro, cinco Certo rapaziada? É nóis, tamo junto aí, queria agradecer a todo mundo que tá lá no Instagram, certo? Eu sou o goleiro oficial, queria agradecer a todo mundo aí que tá no Facebook aí, no grupo lá E quem tá inscrito no canal, certo rapaziada, deixa o seu like aí, é nóis, compartilha esse vídeo aí e bora lá, tamo junto, abraço aí pra todos, fui! Tchau! 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 Tchau!